Opa, salvei rapaziada, beleza? Estamos aqui de volta no canal Otaku React pra gente fazer react aqui, rapaziada, de Ragnarok Shumatsu no Valkyrie, né? Do Taqueiro União Z, e mano, e é isso, velho, mano, vocês chamam de Ragnarok ou vocês chamam de Shumatsu no Valkyrie? Eu chamo de Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie, é estranho, velho, mas deixa o likezão aí, mano, ó, se inscreve no canal e é isso, bora que bora, ó, Vamos ver se tá bom isso aqui A descrição A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos, e pra nós humanos, hoje decretaram que será o nosso íntimo Perfeito, perfeito Pdesdeu vocês contra 13 deles, por que não vão voltar antes de destruir, será que é por medo desses seres? Eu sei que não vão recuar, você divina temperamental, e o Mouros vai selecionar, pra batalha final A galera mais sinistra tá chegando no rolê. A galera mais forte, de um mestre nova, é um Akinharu aqui. Tá bravo, hein? Tá chegando no mais poderoso. Nunca chegaram perto, o topo dos topos. Lugar é o que eu quero. Este é o morte, eu tô pronto. Destruidora de escudos que te perfurou. Realmente alguém digno, então não corra. Parece que o Mione despertou. Eu só tenho um pedido, não morro. O calor tá emanando. Me une, tô arremessando. O ataque de um Deus não aceitará o malo. Eu levanto desse chão. Com a minha extensão. O meu companheiro e eu juntos até o fim. Como? Em tempos de guerra. Que batalha? Quem vence esse grande combate? Tudo vai terminar no próximo ataque. Não me vencerá. Não. Acelera a pulsação. O céu se abrirá. Com o seu conforto no céu. Eu anseio pro batalha e não há nada que me mude. Demoradora de céus. Skyhood! Eu abraço! I NGOs. Eu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Eu me assino pro batalha e não sou tão relaxado. Eu vi a galera A galera comentando Ah, será pro Adão ter vencido Mas rapaziada, aí não venceu Por conta de roteiro Mano, na minha opinião, ali foi tipo Porra, o roteiro foi Fiel possível Se realmente tivesse uma luta entre Zeus e Adão Caralho, na minha opinião Seria aquele embate ali, velho Então, na minha opinião Claro, você sempre vai torcer Pra um lado e você quer que o seu lado vença Mas se for naquele Num embate ali Zeus versus o primeiro Humano, né? Adão Caralho Na lógica, Zeus é um Deus Cara, né? Perder pra um humano É foda, então Mesmo sendo humano igual o Adão Foda pra garalho, então por isso Na minha opinião foi Se tivesse realmente Uma batalha dos dois Em qualquer época Seria aquele naipa ali Então, na minha opinião Foi foda, mano Eu também queria que o Adão Tivesse vencido, mas Se você parar pra pensar E ver pra um lado racional O Zeus venceria mesmo Mano, você tá ligado? O Zeus deu trabalho pro Kratos Que é um semideus Filho dele Então, né? Que se kitten Que cachorro Não Se você Não Passa com o meu teatro Não me acertou Confundiu de destroços Esse patodacto Nem o ataque funciona como consegue se impor Copiando habilidades com os olhos do Senhor Porque você está lutando com o motivo O pai precisa de motivos Para proteger seus filhos Todos ficaram de pé A velocidade eu estou aumentando Contembro o poder da forma a andar Você não aguenta até que defesa Mas continua com o corpo de humano Não importa se eu não tenho chegando de longe Escuto um bebê chorando Homem é criança, nunca sinta medo por você Seu pai sempre estará lutando Seu se ajoelhou Parece que o vencedor é o Adão Foi quando botaram Todos choraram Ele morreu antes que eu tocasse o chão Mas agora teve uma batalha Que foi do poça Eu não imaginei que o poça Põe as águas Até os deuses temem o olhar de ameaça Não olho nos olhos criatura fraca Comparada a mim os outros são piadas É que os deuses são perfeitos Não precisamos de ajuda Tudo que eu disser vira verdade absoluta Tinha uns 13 deuses no Olímpico Mas um veio a morrer Irmão, eu matei igual vou fazer com você Em toda a minha vida Eu sempre perdi Eu nunca tive uma vitória Que errava e aprendia Assim eu vivi O maior perdedor da história Mesmo após a vida Continuei treinando A experiência sempre acumulando Em breve nos olhos Vai estar me olhando Eu movo a espada E acalmou o oceano Eu não imaginei Os deuses Não, os Seidon Os deuses Os deuses Só me resta de vencer Hoje pelo meu tridente morrerá Tudo posso ser nenhum ataque e acertão Meus golpes caindo o céu como chuva Prevento o futuro Concei de amassar Eu quebro sua espada Mais rápido do que pode Prevê Me Tem Câmbio Eu não vou mais perder Nesse momento foi quando A espada dos humanos Tocou nas profundezas No mais escuro o oceano Tempestade de ataques Você deu seus maris Pegar os braços E foi coroa A sensação de ganhar É muito boa Eu não imaginei Eu não imaginei Eu sei não Perder O espada Ai eu acho que foi roteiro Acabou? Caralho Muito bom Caralho Nossa mano Muito foda Caralho Mas como eu falei Naquela parte lá do Poseidon versus o Zoro lá, versão velha não faz sentido, na minha opinião foi roteiro ali, velho eu acho que foi roteiro o que vocês acham, vocês acham que foi roteiro ou você acha que o cara lá da espada era foda, mano caralho, viado mas é isso, rapaziada deixa o like aqui, vou me inscrever, né, mano puta que pariu, velho, foda pra caralho mas é isso, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e é isso caralho, que obra de arte que obra de arte taqueirão aí mandou muito, e a Felicia, nossa senhora foda e é isso, rapaziada, tamo junto e até o próximo react